Salve, aqui quem fala é Kaijeri Canin para mais um vídeo de Monster Hunter World, né, os vídeos não acabaram E eu ainda não comprei a DLC também, a gente tem um Diabolos negro, né, que eu ainda não enfrentei É o foda que eu esqueci de pegar a vida, cara Um instante de criação, tá, dá pra fazer umas poções aqui Tá, eu vou tentar me virar aqui, né, vamos lá Oh, come on Eu parei pra olhar o bagulho da vida e eu acabei esquecendo de pegar o que que eu ia pegar Ué Muito cuidado nessa hora Bom, vai Devia uma rapada Boa, uma boa sequência de balde aqui Já hackei o chifre já Cara, o martelo, ele é muito bom pra quebrar partes Ele tem uma mobilidade muito boa por ser uma arma muito pesada E tem danos assombrosos Cara, virou minha arma principal Eu descobri ela aleatoriamente Que eu, tipo, fiz uns bagulho lá Com o Otaku soberanado, né E eu acabei ganhando Um martelo como um dos prêmios Um martelo mais fraco que esse Eita Gato Cara, eu não entendo por que o gato não Puta, me pegou ainda Eu vou lá Ali bater nele, né O meu gato também está usando um item Chamado Meowthove Que é um item que Quebra partes dos monstros, né É o último item que você desbloqueia dele Ui Caramba, cara Nunca enfrentei o Diabolos Negra, né Essa porra Tomou ali um golpe na cara Que é o Primeira vez aqui Fim 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 O que é isso? O que é isso? Agora eu acho que ele vai correr Beleza, ele vai dar a primeira corrida dele, né? Vamos aproveitar aqui pra Comer uma ração, primeiramente E vamos dar uma molada aqui na nossa faca Ele tá bem ali já, né? Eu achei que ele ia correr Pra mais longe, mas Vamos lá arrebentar ele na porrada Vou pegar essa munição Toste aqui Opa O gato quebrou alguma parte dele Ele parou do nada, entendeu? Isso ajuda pra caralho, cara Eu recomendo quem joga Monster Hunter A pesquisar na internet Como conseguir todas as ferramentas Fazer todas Mas pra fazer todas Você tem que ter acesso a todas As áreas do mapa Você vai conseguir Bem pra frente no modo história, né? Tá, agora ele correu pra outro lugar Você vai conseguir mais pra frente No modo história É porque você precisa Ter todos os mapas liberados, né? Eu vou dar uma luteada aqui Eita, boa Achei um bagulho raro aí, ó Vou só dar uma luteada de leve Preciso de um metal específico Eu tenho que até dar uma pesquisada Onde exatamente ele fica Então Você pode ver que eu já quebrei Várias partes do monstro, né? E além disso Eu Cara, eu acho que eu montei um set muito bom aqui Essa Essa marreta Puta que pariu E eu nem usei o meu manto ainda Eu vou usar agora Deixa eu dar uma descansada Deixa eu punhar ele aqui Filha Eu ia xingar tanto se ele fugisse, cara Salvo pelo manto, né? Tá, agora ele vai começar a pelar, né? Porque eu ponho o manto Ele resolveu ficar fugindo de mim Quero bater, meu filho Vem aqui pra apanhar Meu gato dominou aquele estudante ali Tá, acabou a validade, né? Ui Eu ia pular, rapaz Agora tem esses bichos pequenos aí Vim pra cima de mim Só que eu bati nele Mas rápido, Gerard É muito lento a recuperação Foda demais Ele tá fazendo igual O John Travolta Ele olhou pra um lado Ele olhou pro outro Vamos bater aqui Olha que arma destruidora, cara E olha como eu me recupero rápido Aí eu correria Depois de apanhar tanto assim Que verdade Puta que pariu Bem na hora que ia bater Ele voltou lá pro ninho dele, né? É, eu vou dar uma mulada aqui Acho que ele já deve tá Sei lá, eu bati bastante, né? Geralmente quando volta pro ninho É pra morrer É, ele tá exato também É, assim... É, eu vou dar uma回é É, eu vou vir aqui É... É, ele puxa Deixe-me dar uma curada, né? Eu ia bater nele ali. Ele entra debaixo da terra. O que é isso? O que é isso? Deixe-me o que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? isso vai bater nos querem bater no chão no buraco boa eu vou acordar ele na pancada fechou falou ele mas é ela tá é uma fêmea é interessante que geralmente os monstros fêmeas são mais ferozes nesse jogo as fêmeas sempre tem as cores diferentes são mais ferozes e não é um problema nenhum claro mas é diferente é interessante é apenas uma curiosidade aqui que eu percebi né não sei se isso aplica realmente a todos os monstros que eu lembro as versões fêmeas são bem mais agressivas e aí e aí e aí beleza é isso aí eu quero agradecer a todos que assistiram forte abraço vou solute aqui primeiro né um forte abraço deixa like aí gente vamos dar like porque ninguém assiste isso aqui né então vamos tentar fazer com que alguém assista e aí porque até que é uma game play mais ou menos né e aí é isso aí irmãos um forte abraço tamo junto salve maior para o mateus e para o otaku soberanada e fui e aí e aí